Olá, meus amiguinhos! Eu estava morrendo de saudade de vocês. Querem ouvir uma história? Eu conto. Hoje eu vou contar a história dos três lacinhos de fitas. Um príncipe que herdou de seus pais um castelo numa província distante e o pai lhe falou Meu filho, está na hora de você trocar a sua vida e seguir em frente. Eu lhe dou de presente parte de tudo que conquistei. Tenho certeza que você vai ser muito feliz em sua nova morada. Também quero te dar três caixinhas amarradas com três lacinhos de fita. Só te peço que abra esse presente em um lugar que tenha água. Água, papai? É. Bem perto de preferência. Que seja uma fonte, que as pessoas possam beber água. Está bem, papai? Ele pegou os presentes e partiu. Andou, 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 quilômetro de distância. A curiosidade não deixava prosseguir. Pensou, vou abrir uma caixinha só para ver o que tem dentro. Uma só não tem importância. E assim ele fez. De dentro saiu uma linda moça, que tamanha beleza ofuscava o olhar. A moça disse, tenho sede, me dê de beber. O anfitrião não tinha uma gota de água sequer para dar a jovem, que morreu de sede. O moço ficou triste, mas continuou a viagem. No caminho, mais uns quilômetros e a curiosidade lhe atingiu de novo. Pensou, vou abrir a segunda caixa. Pois não aguento de tanta curiosidade. Assim ele fez. E a mesma coisa aconteceu. De dentro da caixa, saiu outra moça, muito formosa. De uma beleza, parecia de porcelana. Que lhe pediu, me dê um copo de água. E ele não tendo água, perdeu a moça. Triste, 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 triste. Triste, teve que prosseguir sua viagem. E foi, andou, andou, andou. Chegou no seu destino. Parou numa fonte, embaixo de uma linda árvore. E abriu a terceira caixinha. Que saiu uma terceira moça. De tanta beleza, que nunca ele vira nada igual. Ela lhe pediu água. Ele encheu as mãos e matou a sede da moça. O rapaz falou pra ela. Fique aqui escondida sobre um... Sobe lá em cima desta árvore. Que eu vou lá no castelo buscar uma carruagem. Pra que você chegue em grande estilo. Se esconda, não fale com ninguém. Até que eu volte e venha te buscar. Assim ela fez. Uma criada do castelo foi na fonte buscar água. Mas ela era muito feia, toda torta. Que dava medo de se ver. Quando ela enchia o pote da água, a imagem da moça que estava em cima da árvore, surgiu na vasilha. E ela disse, o que eles estão fazendo comigo? Logo eu, tão linda como sou, tendo que viver assim como uma escrava. Isto não vai mais acontecer. E miutou o pote no chão e quebrou. A menina que estava em cima, começou a ir. Ha, 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 ha. De tão hilário que era aquela cena. A torta olhou pra cima e falou. É você que está aí em cima? Desse aqui que eu quero conversar com você. A menina disse, não, não posso. Pois estou aqui esperando o meu príncipe, que foi lá no castelo e logo vai voltar pra me buscar. A moça, a torta, falou. Vem aqui que eu lhe faço com o painha. Não tenha medo. A bobinha confiou na outra e veio ao seu encontro. A maldosa, a criada, falou. Deixe arrumar seu cabelo, penteá-lo, pois está um pouco bagunçado. Ela permitiu. Aquela pessoa, má, enfiou um alfinete encantado na cabeça da menina, que virou uma linda pombinha e voou. A torta subiu na árvore e ficou lá à espera do príncipe. Quando ele chegou e viu aquela moça tão feia, toda torta, ficou tão triste. Mas fazer o quê? Levou ela pro castelo e pensou, quem sabe se eu casar com ela, ela não volta a ser bela. No castelo, começou os preparativos pro matrimônio. Enquanto isso, lá no jardim, o jardineiro cuidava das plantas. Quando uma pombinha pousou num galho e cantou uma melodia que dizia assim, Jardineiro, jardineiro, como vai você com esta horta nova? Eu sei que o seu amor é torta. E fez fru, fru, fru e voou. O jardineiro, espantado, correu até o patrão e contou ao corrido. O homem disse, leva lá um laço de prata pra ver se pegamos dela. Estando ela lá com a armadilha armada, a pombinha pousou no galho e cantou. Jardineiro, 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 como vai você com esta horta nova? Eu sei que o seu amor é torta. Ai, de mim, pombinha branca. Comendo pedrinhas, bebendo orvalho. Bracinho de prata, que meu pé não vai. Fru, 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 fru e voou. O moço, espantado, correu pra contar o fato do seu senhor, que ficou todo curioso e mandou fazer um laço de ouro. A pombinha chegou cantando. Jardineiro, jardineiro, como vai você com esta horta nova? Eu sei que o seu amor é torta. Ai, de mim, pombinha branca. Comendo pedrinhas, bebendo orvalho. Bracinho de ouro, que meu pé já vai. O jardineiro pegou o pássaro e correu a levar pro seu senhor, que a pegou e foi passando a mão em sua cabeça. E sentiu um carocinho, foi e apertou. E surgiu o alfinete. Ele puxou para fora. E o encanto quebrou. Surgiu a linda moça, que lhe contou o ocorrido. E pediu ao seu senhor que não maltratasse aquela pobre coitada, pois a vida já havia ele se encarregado disso. O príncipe concordou. Mandou a danada embora do seu reino. E se casou com a princesa. E viveram feliz por tudo sempre. Tchau, meus amiguinhos.